Música E aí monstros e servidores aqui a mais um vídeo do canal Maroma Games E dessa vez eu estou trazendo aqui pra vocês Como vencer, como vencer, nossa Como baixar o Dota Arena para seu dispositivo Android ou para PC para jogar no Nox, tá? Ou no, é, no Bluestacks se você utiliza Então é muito simples, é muito fácil, o link vai estar na descrição Fui eu que carreguei o arquivo, tá? O .apk que eu baixei e que eu uso pra jogar Fiz o escaneamento de vírus antes, então não se preocupem, não tem vírus no arquivo, certo? Está aqui no meu Google Drive Então eu vou disponibilizar o link pra vocês Vocês podem ver aqui a Dota Arena 5.1.0, a última versão que foi lançada Você vai clicar aqui em fazer o download E como o arquivo é muito pesado, vai dizer que o Google não pode verificar pra caso haja vírus Mas não se preocupem, fui eu que carreguei o vídeo, o arquivo Então não tem vírus, tá? Eu escanei duas vezes antes de passar É, pra dar o upload, então não se preocupem Você vai clicar em fazer o download mesmo assim E automaticamente o download vai iniciar aqui embaixo, né? Vocês podem ver que ele já está iniciando Eu vou pausar ele aqui, porque eu não quero baixar ele de novo Beleza? É assim que terminar, você só arrasta pro seu cartão de memória Se for jogar no celular Se for jogar no Nox, basta abrir o Nox e arrastar ele pra dentro do Nox Que ele automaticamente vai instalar Não tem segredo nenhum, é muito simples, é muito fácil Era isso galera, eu espero que tenham gostado desse vídeo Se gostaram do vídeo, cliquem no gostei Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal Era isso, tamo junto, falou e fui!